A irmã Nenê Matondo vai terminar esse programa no Facebook, no Instagram, no YouTube. Faça lá a subscrição, passa para os amigos, vizinhos, diga que aqui no Encontro com Eué também passamos por lá. Tchau, tchau, tchau. Fui, fui, fui. 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 Fuma nisse no efe 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.